Vou falar com o Gersmar que a gente tem que mudar a data do Sansaro Toda vez que tem o Sansaro, o Flamengo perde no dia 3 É, o ano passado, só que o ano passado o jogo foi aqui, tá ligado? O ano passado o jogo foi aqui, e perdeu Se a comprehension de sua vida é o nosso conceito Música, quando combinado por uma idéia, é poeta Música, sem a idéia, é simplesmente música Música, sem a idéia, é só música Música, sem a idéia, é Música, sem a idéia, é só música Música, sem a idéia Música, sem a idéia, é só música E ata? Música, sem a idéia, é só música Exigência Música, sem a idéia, é só música E aí Buraco 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 Tchau. Tchau. Tchau.